Marcelo, eu pago a mais por tranquilidade, por comodidade e por garantia, não? Aqui na Amazin é de graça. De graça? De graça. Quer dizer, então você vai fazer o seguinte, você tá precisando comprar um computador, então pare e presta atenção no que a gente vai falar pra você. Tudo por telefone, é comodidade. Então, você vai entrar no plano Compre Fácil da Amazin. Como é que é? Sistema Compre Fácil. Você vai ligar, vai fazer o seu pedido por telefone, vai fazer a sua configuração, vai receber a máquina aí em tempo recorde, isso é principal, tá? Tem suporte por telefone, tem uma assistência técnica completa, segurança do nome Amazin, uma empresa totalmente estruturada pra você fechar um bom negócio. Não tem, não precisa ir mais nada. E aí, como é que eu posso pagar? Fiz tudo isso por telefone, tá? Não precisa sair daí da sua casa ou da sua empresa pra vir comprar, não. Por telefone, eles entregam em tempo recorde. Como é que eu posso pagar? Vai pagar facilitado em até 16 vezes. Em até 16 vezes? Até 16 vezes, é super cômodo e com toda a segurança. Sabido tudo isso, vamos falar de preço. Vamos falar de preço. Esse aqui, a gente começa com o Celeron 400. Exatamente, um Celeron 400 com 32 de RAM, HD de 6.4, kit multimídia, fax modem, Windows 98 original com licença e tudo. Apenas R$ 1.759. Ou R$ 1.759 a vista ou R$ 1.759 de R$ 1.759. Mas você vai encontrar também notebook aqui na Amazon. É só dar uma ligadinha. Outra configuração, a gente fala aqui então de um Pentium 3450. Um avião com 64 de RAM, HD de 6.4, kit multimídia, fax modem, monitor de 15 polegadas, Windows 98 original, apenas R$ 2.279. Ou uma mais 15 de R$ 1.93. Na mesma configuração, um Pentium 3500. A mesma configuração, apenas, deixa eu ver aqui. Vamos falar de preço. R$ 2.459 é imperdível. Como é que é? R$ 2.459. A vista. Exatamente. E acompanha ainda esse pacote de softwares para você que tem muita coisa, tem gestão financeira, enfim. Tem gestão financeira, tem até antivírus aí no meio. Só de software tem mais de mil reais. Tem mais de mil reais. De segunda a sexta, das 8h30 às 19h, no sábado, das 9h às 16h, domingo, das 10h às 16h. Serra da Jureia, 250, Tatuapé, o telefone é 6941-2989. 6941-2989, seu lugar é aqui na Maze, o melhor negócio é aqui. Não perde.